Música Previsões com o esotérico Marcos Riton Tarot indica que um novo bebê vai alegrar a vida de Ritaly Após ser submetida a uma cirurgia de vesícula, Ritaly precisou cancelar uma série de shows e se recupera em casa Segundo Roberto de Carvalho, seu marido e parceiro musical, Rita passa bem, mas ainda precisa ficar de molho por um tempo O esotérico Marcos Riton jogou o tarot para a roqueira e faz uma previsão bastante animadora sobre a cantora Ele diz que ela aproveitará o período para meditar, curtir os entes queridos e desfrutar de uma fase de muita paz e alegria Que será marcada pelo anúncio da chegada de mais um bebê na família Recuperada em 2011, ela voltará com força total ao trabalho A cantora Ritaly, que passou recentemente por uma cirurgia, segundo as cartas do tarot, vai se recuperar muito bem O quatro de espadas fala de um período de descanso, de repouso, de repouso mental inclusive E fala dela dando um tempo de tudo para voltar à ativa muito mais forte e feliz A carta do sol fala de um momento muito especial na vida dela Evidencia muito essa questão de crianças na família, de felicidade no relacionamento E também de felicidade na carreira profissional O três de paus é uma carta que fala de muito trabalho, principalmente no ano de 2011 De sucesso, de viagens e de muita prosperidade Eu a vejo com saúde, vejo a forte, vejo a bem Me fala novamente de uma nova criança na família e vejo-a muito feliz